Estou aqui com Paul G. em Wanda, no parque do Bele Shopping, uma entrevista para o portal angofama.com, com o DJ Branquinho aqui a comandar a entrevista. Paul G., sei que já estás a preparar, acredito que já estejas a preparar o próximo disco. Quando é que sai o disco, Paul G.? Parece que tudo correu bem, estamos a ver se conseguimos tirar no meio do ano, se não, mesmo vai ser mais. Estou a trabalhar muito meticulosamente, para que seja um álbum terrível, mas vai ser este ano. Ok, há muitas participações nacionais, internacionais? Bom, é assim, eu estou nesse momento a negociar, estamos a negociar com cantores norte-americanos, cantores nacionais e também africanos. Queria não falar muito sobre isso, mas são coisas boas, de renome, as álbuns, atop, atop, atop. Ok, Paul G., e espetáculos? Bom, o ano que passou foi um ano recheado para mim. Muitos espetáculos. Ainda por cima é alguns espetáculos e com comida ainda do álbum, do álbum, não, do fecho do álbum, foi o meu show que eu fiz, foi muito bom. Então, esse ano agora estamos nas boxers a preparar o álbum, basicamente. Nós vamos fazer algumas cenitas pequenas. Ok. Espetáculos para a diáspora? Há assim alguma coisa marcada? Nós temos algo que será feito na Coreia, que eu recebi o convite há duas semanas. Então, temos um show agendado já para a Coreia e, pronto, os outros vão aparecendo porque, por acaso, o mesmo do álbum, a gente feriu parar com os shows e tudo. Então, podemos concentrar, porque eu não estava a ter espaço de trabalho. Exato. O álbum já tem nome? Já. Já tem título? The New Era. Ok, ok, ok. Uma mensagem só para terminar, essa entrevista rápida aqui da Luanda, muito rápida. Uma mensagem para os teus fãs? Querias deixar, sim, uma mensagem? Eu, só para dizer que 2013 vai ser o ano da conquista. Quando eu digo conquista, vai ser o ano da conquista do mundo, que essa é a minha intenção. Essa sempre foi a luta de bom dia, então os meus fãs, os meus followers, continuem aí, que eu nunca vou deixar mal e nunca vou parar. É a intenção. Ok. E uma última mensagem agora para os leitores do Portal Angle Fama? Olha, que continuem aí, continuem a vir procurar por coisas interessantes como essa entrevista. Embora sendo rápida, a gente vai trazer mais coisas para vocês também aqui no vosso portal. Certeza, sim. Bom dia, obrigado e bom trabalho. Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.